Bom, galera, tô aqui no vídeo de vídeo só pra dizer que esse vídeo é um vídeo muito especial, porque... Quero dar o nome daquilo que esse início aqui é um pouco de homenagem pra o Zeifer, mano Porque ele é o cara que fez eu começar esse canal no YouTube Sem ele, eu não teria esses 20 mil pessoas me assistindo Eu realmente tenho, tipo, tudo a agradecer ao meu canal, a ele Porque ele que fez eu voltar com o YouTube, porque quem não sabe, eu já tinha um canal antes E ele fez eu voltar com o YouTube E, mano, eu nunca tinha trazido ele no canal, porque a gente nunca conseguia se gravar e tal Eu conheci ele com 200 inscritos, ele me conheceu sem canal nenhum E, mano, de um ano pra cá só veio acontecendo coisa boa comigo Principalmente o canal, foi a melhor coisa que eu já fiz Então, muito obrigado ao Zeifer, que tá sempre comigo Há um ano já, mais de um ano, acho que faz dois anos, três, que a gente tem de amizade Então, só tenho a agradecer a ele Já tenho muitos vídeos com ele, eu com ele lá no canal dele Então, passa aí, vê lá, pesquisa lá o que você vai achar Mas, agora é a primeira vez que eu tô trazendo o cara que é responsável pela criação de tudo que vocês veem hoje Pela minha criação na internet Então, é basicamente isso Valeu, fico com o vídeo Mano, aqui tá muito da hora, sério Eu conto muito com o like de vocês É isso, valeu, falou e fui Bora pro vídeo Fala, molecas e molecas Beleza, resenha de nível aqui E hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Minecraft E hoje eu tô aqui com o Monark E aí, Monark aqui E hoje eu tô aqui com o Monark E hoje eu tô aqui com o Monark E hoje eu tô aqui com o Monark Dessa vez, galera Vão jogar HG, né Qual é pro Nether? Qual é pro Nether que Nether tem a ver com tabuleiro ouja E o tabuleiro ouja da Vius Não sei se o senhor já ouviu falar Ah, tô ligado Sabe por que Nether tem a ver com tabuleiro ouja? Que é capeta, satanás, caralho Exatamente Nether em inglês Não, em inglês não No grego significa inferno Ou seja Inferno é o que? Lembra satanás Satanás é o que? Yoja Yoja O que caralho eles é Yoja? Que barulho lá, meu cosyoutuber Eu vou falar o nome do cara Falei o nome errado do cara de novo, mano Quem? Eu mesmo Ah, tá Falei Yoja Vamos falar Yoda Yoda É o tabuleiro Yoda Ele fala assim Ele canta aquela música Ana sim Ana man Ana sanana Ana man Ana man Ana man Ana man É a música É a música É o que o cara vai falar É o meu boi Tá ligado Ah 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 Prr 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 Imita uma pomba Prr Prr Agora uma galguinha Pinta oldinha Ele falou assim, caramba, ele é o Batman Ele falou assim, ó Ele é o Bruce Wannis Menos 120, menos 50, chega a mais Cola aqui, sou feito Pera aí, meu truta Pera aí, meu truta, parceiro, na moral Calma aí, parceiro Deixa like aí, parceiro, que a gente tá aqui no correria Tem que me drogar, tá ligado, parceiro? Com as cordes, ô drogado Tem um cara aqui Calma aí, calma aí, vou matar esse cara aqui porque eu sou a lenda do pvp Não, cara, você não é o lenda, né, mano, você é o deus Eu sou o deus Eu sou o deus do Minecraft Eu sou praticamente um jureg Os cara começam a se prostrarem perante você, tá ligado? Exatamente Ó, 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 vou dar o dibre Deu o dibre da pombra Calma aí Eu tô em... matei Nossa, eu sou muito bom, velho, na moral, me dá um beijo Pela mão de deus, velho, eu sou até desconectado do servidor, mano Tantas habilidades Menos cento e oitenta, trinta Vou tô vendo um superman aqui Ah, bom dia, sou eu Mentira, eu me prostro perante você porque você é muito bom É mentira, eu sou bem macho Ô, você viu os vídeos incríveis? Nossa Oh, meu deus, eu preciso fazer alguma coisa Do nada, o cara, muda Do nada Matei, nossa Nossa, mano Só papei aqui, mano, eu dei só um hit Eu te prometo pra você, mano Eu te juro pra você, velho Toma É, que violência Apaga a luz e toma Brinks Minha playlist de funk Tá ligado Tá ligado Ó, peraí, deixa eu Colocar um bagulho aqui rapidão, mano Por causa que eu não tenho control, mano Meu control estragou Não, velho, eu vou morrer, mano Vai Não, mas você é matar o desgracento Eu sou o Viper, beleza? Beleza Eu sou o Ninja E você é o Viper Eu sou o Ninja Guerreiro, cavaleiro Da manhã Por muito Nossa Ele bateu a cara na árvore Deu com a cara no pau Certeza Não tem como te dar boost Porque eu sou o Viper, cara Senão você vai ficar com dano de uma víbora Bom, agora o cara não pode correr Vai, ele não vai ganhar esse bagulho Você quer apostar quanto? Eu aposto 3,5 Caralho, eu tô travando, mano Matou? Não, ainda não Nossa Não, mano, você é muito bom, velho Que delicinha Eu chego pra Eu chego na felicidade De dar um hit no cara Você já matou, mano Não dá, não, velho Pelo amor de Deus Sabe por quê? Porque esse daqui é a famosa zoeirinha raiz Onde a criança chora e a mãe não vê Cadê você? Eu não tô te vendo Tá com duas coisas Eu não tô te vendo Eu não tô te vendo Eu não tô te vendo Cadê tu? Tô botando pra esse Ai, pão de queijo Cadê você, mano? Ué, você sumiu, mano? Ué? Atchou Como assim, mano? O que você fez, velho? Você vai ver no vídeo Ó o cara abusando, velho Abusando Aqui Nossa Tirei, tirei É só a lenda Você esqueceu disso, né? Seu cú não passava nem um vento comprimido Ah, velho Pelo amor de Deus Você é muito bom, mano Ô, desgraçado Eu vou morrer Eu chego pra bater no cara Você mata, é impressionante Só que eu vou dar o primeiro hit no cara Bora, 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 bora Sou fake, bora, sou fake Você tem que dar o bot, cara Você tem o kit víbora Você tem que fazer a zoeirinha raiz Onde a criança chora e a mãe não vê Onde a mãe chora e a criança não vê Tá ligado? Nossa, isso daí é muito pesado É a gente que a mãe chora e a criança não vê É, mulher Você é preso no supermercado? Preso não Perdido no supermercado? Nossa O cara é preso Não, não é preso não Falei errado Falei errado Desculpa, falei errado Nossa, o ventilador está ligado, mano Espero que não atrapalhou o seu gameplay aí, mano Nossa, cara Para, eu sou profissional Não liga o ventilador Eu só trabalho com o ar-condicionado Eu e o YouTube money Tem um cara muito lá embaixo Tipo assim Ó Olha lá Vou mandar Nossa, que susto Eu vou mandar o Cineblade em Cineclevers Você pulou lá, mano? Pulei Se precisar de eu pular, você me avisa Que eu pulo Eu pulei Eu pulei Calma aí Não vou precisar não Calma aí Eu vou ser a lenda Parkour Não consegui Tem certeza do que você está fazendo, meu amigo? Ele está subindo aqui Mata ele Derruba, derruba Você não vai saber que eu estou aqui não Ai, meu Deus Vou mandar o... Ele está tentando subir Só que sou fake vai Ai, caralho Tem um cara aqui do meu lado Não, eu não alcancei Ah, mano, é o time O time dos Power Hand, velho Pula na água Vou ter que estar tentando Vou, 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 boa ideia Vou, boa ideia Pula na água Rola no chão Eu já sei o que eu vou fazer Ai, ai, o cara desceu Ele vai me matar Uh, ele é Viper 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 Eu vou, ele é Viper Ele é Viper Eu tenho os dois Power Rangers ali E o Papai Noel aqui Mata Mata Papai Noel Eu confio em você Morre, cara Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Vai, vai Creeper Agora você já pode ser levado Vou fazer recraft Mentira, não tem como fazer recraft Não, porque ele é Viper Aguentei que eu vou fazer recraft Tô aguentando, tô aguentando Tô aguentando Tô aguentando Nossa, é foda Eu esqueci Você esqueceu Eu fiz um refil de um Deus aqui agora Ai, eu tô tentando Tava tentando tomar uma pedra Vou precisar fazer recraft Vou precisar fazer recraft Ai, ai, escamou, escamou, escamou Escamou, mané Nossa, eu tô aguentando, tá aguentando Imagina aqui, Solfei Tô chegando, cheguei Tô não, tô não Pode confiar O que que cê tá acontecendo? Ou, esses caras é muito cruzão ali em cima Agora eu cheguei a espantar Já mostrou suas habilidades Beleza, beleza Já pode falecer Ele tá de outro zosp Matamos Boa Matou? Matamos Aqui, aqui Derrubei, derrubei um Derrubei dois Derrubei Tô derrubando Ele não leva a cabir Derrubei Quebrou minha espada Eu tô com o verde Eu tô com o verde Eu tô com o verde Morpher Você fica no verde Que eu foco no vermelho, beleza No rank de vermelho Tá, nossa, véi Ferrou, meu inventário cheio de bagunça Tenta, tenta arrumar Tenta arrumar Cê é o seu fake, cara Cê consegue, mano Eu sou a linda Tô focando no vermelho O vermelho é mais forte De acordo com a série de TV O vermelho é o mais forte Sério? Verdade, cara Sempre achava que era o preto Aê A gente tá lá Eu matei, matei Vou, 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 vou Meu Deus Não corre, não corre, não corre, cara Eu acredito em você Pode confiar em mim Pode confiar em mim Falei, desculpa, falei errando Travei, travei, travei Voltei, voltei Mano, falta só ele pra nós ganhar, véi Foda, moleque Mentira Ah, caral 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 Ai, peraí, eu vou morrer Peraí, eu vou morrer Eu vou morrer Eu tenho só 10 de recraft Eu tenho só 10, 9 de recraft Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, 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 peraí Ai, peraí Ai, peraí Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não, não Começou a putaria Ai, engraçado Você é ninja, caralho Ai, você é viper Puta merda, bicho Eu me escamei Ai, caralho O mano tá dando muito dano, véi Não, não, o combo do pena É o famoso combo que a criança chora e a mãe não vê Qual foi, Batman? Deixa eu fazer recraft Deixa, pode ficar aí Mano, eu tô muito Ai, ai, ai Vou morrer Eu sou o Batman Não tem como perder, velho Eu sou o Batman Se eu perder é porque eu sou o Batman fake Nossa, mano, tá de mob, mano Tem mais mob Meu Deus É lógico, só tem dois players Ai, meu Deus Quase que eu fui levado ao falecimento agora Mano, eu tô sem recraft quase que eu fiquei te dando igual um bosta Não, eu não tenho nada de recraft, porém full sopa, moleque Agora fudeu pra mim Ah, eu não tenho full sopa, não O zumbisado tá atrás Eu te mato, você, mano Vai ser o dia que eu sou fake Perdeu pro caralho mais easy do HG, mano Ó, os zumbis Mano, meu Deus, véi Tá parecendo The Walking Dead esse bagulho aqui, véi The WalkingCraft Eu vou deixar a fidelinha com o Walking Dead Pra fazer uma gravação aqui, caralho Cara, você tá de force field Eita Agora eu tô mais concentrado do que eu tenho, moleque, ó Ai, caralho Uma hot Vai Vai, mobs O zumbis matou Ganhei Ganhei Não sei Quantos skills? Eu fiquei com 6 skills, eu sou muito profissional Então, galera Esse foi mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Mano, deixa seu like aí se você gostou Se você não gostou, mano Me beija Esse foi o cara que vocês pediram muito Pra eu trazer Muito, muito, muito Então é isso Valeu, falou, dá tchau Tchau, galera Cana de cara de descrição Muito bom Acabou Eu agora vou lá me masturbar Rapidamente já volto Tchau Tchau